Mas vamos começar falando sobre o São Paulo vai jogar no Pacaembu diante do boliviano The Strongest. Mais de 25 mil ingressos foram vendidos antecipadamente e mesmo diante do erro do Lucão, no clássico diante do Corinthians, ele será titular. Balsa continua em busca da solução dos problemas do São Paulo. E conquistar três pontos hoje em casa diante do The Strongest é o que o técnico e o time desejam. Para convencer que isso foi apenas o começo da temporada. Entre eles, Michel Bastos, que admite não ter mostrado ainda o que pode oferecer em campo para o tricolor. Sei que tem que melhorar, tem que dar um pouquinho mais, mas venho progredindo, venho acho que a cada jogo melhorando. E com certeza, eu não me preocupo quanto a isso, com certeza nas próximas passagens eu vou ser aquele jogador decisivo, aquele jogador que quando passava no mesmo na Libertadores ajudou bastante. Então quanto a isso, tá, estou trabalhando. Para começar a Libertadores, Balsa não quis saber de mudanças na escalação. Será o mesmo time que perdeu para o Corinthians, na última rodada do Paulista por 2 a 0. A única mudança? Sai Caleri e entra Allan Kardec. E pro tricolor que quer ver Lugano em campo, vai ter que esperar. O zagueiro treina com bola, mas sua estreia está prevista só no próximo dia 21 pelo Paulistão. E a derrota diante do Corinthians no estadual não irá influenciar na partida de hoje. Apesar que eu acho que teve muitas coisas boas nessa partida, apesar do resultado negativo, mas enfim, eu acho que não vai nos atrapalhar.